Olá, alunos! Aqui estou eu novamente para uma nova aula. Na última aula, nós falamos sobre os verbos irregulares. Na aula passada, nós vimos sobre os verbos irregulares. Espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando e estudando inglês, claro. Hoje, vamos começar com um texto. Hoje, vamos começar com um texto. On the plane, no avião. Alpe has finally taken the flight to Las Vegas. O Alpe finalmente pegou o voo para Las Vegas. He is on the plane and it's about to take off within minutes. Ele está no avião e está prestes a decolar dentro de alguns minutos. So, the flight attendants, que seria a aeromoça, says, a aeromoça diz, Welcome! Sejam bem-vindos! What is your seat, please? Qual é o seu lugar? Seu acento, por favor. Alpe answers. O Alpe responde. It is by the window, but I'm not sure about the number. É próximo à janela, mas eu não tenho certeza sobre o número. Qual o número? So, the flight attendant asks. Então, a aeromoça pergunta. May I see your ticket? Posso ver o seu bilhete? Alpe. Yes, of course! Sim, claro! Flight attendant, I'm going to show you. This is your seat. Eu vou te mostrar. Este é o seu acento. Please, put your handbags in the overhead compartment. Por favor, coloque a sua bagagem de mão no compartimento sobre a sua cabeça. Overhead compartment. I hope you enjoy the flight. Eu espero que você aprecie o voo. Flight attendant announce. Então, naquele microfone do avião, a aeromoça anuncia. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome on board to this flight to Las Vegas. Bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindos a bordo para este voo para Las Vegas. My name is Christine, and I am your chief purser. Meu nome é Christina, e eu sou a comissária de bordo chefe. Your cabin crew is here to ensure you have an enjoyable flight this morning. A sua tripulação da cabine, né? De voo, seria, né? Is here, está aqui, para garantir, to ensure, para garantir que você tenha an enjoyable flight. Um voo agradável. This morning, esta manhã. In a few moments, we'll be screening a safety video about this aircraft. Em alguns poucos minutos, nós mostraremos, né? Na tela, um vídeo de segurança sobre esta aeronave aircraft. You also find a safety briefing card in the seat pocket in front of you. Você também encontrará um cartão, um catálogo, né? Um panfleto, explicando, resumido, explicando algumas dicas de segurança. No bolso do assento na sua frente. Aqui, geralmente, atrás das poltronas, tem um bolsinho, onde eles colocam essas informações. Nós pedimos que você nos dê a sua atenção cuidadosa. Depois de alguns poucos minutos, depois de alguns poucos minutos, a flight attendant asks. Eu mostro a pergunta. Would you like something to drink, sir? Você gostaria de algo para beber, senhor? Well, some juice. É, um pouco disso. Não. I would rather have some soda, please. Não. Eu gostaria, eu preferiria, algum refrigerante, por favor. Flight attendant says. In a few minutes, we are serving a complimentary snack. Em alguns poucos minutos, nós estaremos servindo um lanche que é gratuito. Ok? Op. Thanks again. Obrigado de novo. Agora, vamos ver um pouco sobre o vocabulário no avião. Ok? Aisley means a passage between rows of seats. Então, seria o corredor, tá? Uma passagem entre as fileiras de assentos. Aisley sits, a seat in a train, plane, etc. Next to an aisley. Então, seria o assento no corredor. Ok? De um avião, de um trem, etc. Próximo ao corredor, né? Blanket. Blanket, you know. What you use to sleep when it's cold. É o que vocês, vocês devem saber, né? É o que vocês usam quando, pra se cobrir, quando está frio. A thick cover, made of wool, or another material that you use to keep warm in bed. Então, é uma coberta fina, feita de lã, wool, ou outro material que você usa pra se manter aquecido na cama. Ok? Call light. É aquela luz do emergente. A button. Passengers can press to get a crew member's attention. Aquele botãozinho em cima do assento, no teto do avião, que você aperta pra chamar a aeromoção. Entendeu? Captain pilot. A person who flies a plane. Então, é o capitão, é o piloto. É a pessoa, uma pessoa que comanda que voa um avião. Que o pilota de um avião. Co-pilot. A person who helps the captain fly the plane. É o co-piloto. A pessoa que ajuda o capitão a voar a aeronave. Co-pilot. The place where the pilot sits to control the plane. Cockpit. É a cabine do piloto. O lugar onde os pilotos seitos. Para controlar a aeronave. Complimentary. Means free of charge. Complimentary significa gratuito. Graças. Earphones. Headset. Devices that allows passengers to listen to music or a movie. São os fones de ouvido. Earphones. Headset. É aquele outro tipo de fone de ouvido, né? Que a gente põe na cabeça. Então, são os aparelhos que a gente usa para permitir... Que permite que os passageiros ouçam a música ou ouçam um filme. Ok? Emergence is the section of the plane that opens in the case of an accident. Então, é a saída de emergência, né? Sessão do avião que abre no caso de um acidente. First class. Do you remember which number is first? More expensive sitting. Seria o acento mais caro, os acentos mais caros, que é da primeira classe, né? Com todo conforto, com direito a glass of wine, com direito a vinho, champanhe, whatever. Flight attendant, steward or stewardess. Seria aeromoça. Someone whose job is to take care of passengers on an airplane. Então, alguém cujo trabalho é cuidar dos passageiros em um avião, em um aeronave. Então, flight attendant, se for aeromoça, steward, se for comissária de bordo, stewardess, se for mulher, stewardess. É a comissária de bordo. Ok? Lavatory. A room with a toilet and a wash base. Então, não é um lavatório, né? O toalete. É uma sala com um toalete e é onde você pode lavar, se lavar, ok? Lavar as mãos. Life jacket. Life vest. Means a blow-up device that you put on in an emergency over water. Então, life jacket seria colete de salvavidas, né? Life vest. Colete de salvavidas, tá? Então, é um aparato que a gente usa no caso de uma emergência sobre a água. Overhead compartment. A storage area above passengers' heads in a plane. Então, overhead compartment é o compartimento sobre uma área de armazenagem, né? Sobre a cabeça dos passageiros no avião. É o compartimento que fica na parte de cima do avião. Oxygen mask. Means a piece of safety equipment with patiners put over their nose and mouth to help them breathe. Então, seria um pedaço de um equipamento de segurança, uma parte, né? Na verdade, de um equipamento de segurança, qual os passageiros colocam sobre o nariz e a boca para ajudá-los a respirar. Então, seria a máscara de oxigênio. Então, o que é fresco? Então, o que é fresco? Drinks and snacks. Bebidas e lanches. Ok? City belt. City belt. Means a safety feature on planes to secure passengers in their cities. City belt, então, é um aparato de segurança nos aviões para deixar os passageiros seguros em seus assentos. Então, seria o cinto de segurança. Ok? Trade table. Means a small table that is stored in the back of the seat in front of you on a plane. Seria, então, uma pequena mesa que fica atrás do assento à sua frente em um avião, atrás do assento da pessoa, do passageiro da frente, tá? Então, é a bandeja para servir a mesinha que você monta lá para servir o lanche, para você poder comer o lanche que é servido a bordo. Turbulence. Turbulence. Means a love flight. Seria a turbulência, né? Quando o voo não é tranquilo, quando pega aquelas correntes de ar e aí forma aquela turbulência no voo. Window seat. Sit next to the window, where passengers can look out. Então, ela senta o próximo à janela, onde os passageiros podem olhar para o lado de fora. A janelinha. A janelinha. X-ray machine. It's used for looking inside things. Your body or a suitcase. Então, é usado para procurar dentro das coisas do seu corpo ou da mala. Então, é a máquina de raios-x-ray. Baggage clam area. Baggage clam area. Means a place where you pick up your baggage after arrival. Então, é a área, o lugar onde você pega a sua bagagem depois da chegada. Então, é a área de bagagem, né? No aeroporto. Boarding area. Means a place where the passengers stay before they are allowed to get on a matlab. Então, é o lugar onde os passageiros ficam antes que eles são permitidos a entrar, a subir no avião, né? Na aeronave. Então, é a área de embarque. Ok? Boarding area. Boarding pass. Means. Part of the ticket that you give to the crew as you step onto the plane. Então, seria o cartão de embarque. É uma parte do seu bilhete que você dá à tripulação.